O Sindicato dos Produtores Rurais de Alto Araguaia, em parceria com o Senar, oferece para toda a comunidade o curso de Administração de Pequenas Propriedades. As inscrições já estão abertas e o curso deverá se iniciar no próximo dia 21. A gente está abrindo vagas para o curso de Administração de Pequena Propriedade Rural. O curso vai começar no dia 21, na próxima segunda-feira, e a gente está tendo vaga ainda aqui no sindicato. O pessoal que tiver interesse em participar do treinamento, a gente pede que procure aqui para fazer a inscrição. Esse curso será realizado aqui mesmo ou na prática, já na propriedade? A gente vai fazer a parte teórica dentro do sindicato, mas a gente tem a parte prática também que vai ser feita dentro de uma propriedade, usando os dados de uma propriedade para fazer um curso mais completo para o pessoal. Qual é a idade limite para participar? A idade mínima é 16 anos, não tem idade máxima. E a documentação necessária? RG, CPF e comprovante de endereço. Então é importante que as pessoas interessadas corram para não perder essa vaga? Isso, as vagas são limitadas, são 15 vagas, então a gente pede para o pessoal que tiver interesse comparecer o mais rápido possível aqui no sindicato.